Salve as suas asas Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho nas louco Eu quero esse corpo Lindo, leve e solto A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Abraça suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho nas louco Eu quero esse corpo Lindo, leve e solto A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Eu sou como você A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como você E leve e solto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri